Ojo, o amigão da garotada, todo dia às 15h para 1h da tarde. A garotada brinca, se diverte, aprende e ainda assiste os seus desenhos preferidos. É alegria tomando conta do picadeiro. Vovó Mafalda, Cookie, Papai Tapudo. Bozo, o maior palhaço do mundo, todo dia às 15h para 1h da tarde. Tem procura, acha assim? Todo dia no SBT.